Vamos lá, desculpe Hora da gastação principal Essa história deve ser contada Isso é uma graça militar Isso nunca fica velho Algum sou rosto e gostar de os peitos Quebrando os múteis Algum só tem as distrações Outros são apenas fogo Eu não sou um cara mal Sou um pouco imprevisível Não vale a pena perder o som Não vale a pena analisar Ouvi um tempo não Então foi há muito tempo Que eu era como você Você pode vir do meu chamado É a moral de ação Por ali, por aqui Estarei presente Você não será ciente Sempre mantigo Fim, olho, vivo No estado Com as coisas Com um louco Cara Agora sim Não é um chão Deixa eu te discurso Agora mais um Maracana Canho e palco Só dá uma olhada Que mais dois Vem do sinal Porque a surpresa do fim Você pode dizer que estou te deixando Amor Na minha união Você é gentil Hora da nação principal Essa história deve ser contada Isso amanhã são reinajear Isso nunca fica Deve Alguns roubos com satisfeitos Quebrando-se Vou morrer Alguns só tem distrações Outros são apenas Você fez o meu trabalho Assistiu todas as pequenas câmeras Eu só lembro meus nervos e meus circuitos Para ouvir alguns britos e pesquitos Mas não Você me entendeu mal Você é muito valente Quando encarar o cansado E desanimado Você nunca cedeu E estou terminando Treinamento Experiência Feita Sem achar Tudo apenas Deixando Agora você sabe Do incense A alma Agora está Perfeitamente preparado E não quero ver Mas nem na reclamação Estou te passando a oportunidade Por ouro Nessa grande comunidade Você pode dizer E está tudo na sua imaginação Na sua imaginação Mas no final Você vai encontrar Na verdade Atação principal Essas histórias devem ser contadas Isso é uma geração Iradeira Isso é um caminho Velho Alguns roubos com satisfeitos Temprano Mudem-se Alguns são apenas distrações Outros são apenas Você é a tração principal É se sua história ser contada, e sua mulher não vem pra ver Isso nunca fica velho Alguns rumores ficam satisfeitos, quebrando os modos deles Alguns são apenas infrações, outros são apenas humor